Vai num tudo ou nada para jogar essa partida de segunda-feira, que parece que é a partida mais importante do ano para o Santa Cruz. É, a partida do ano para todo mundo, né? Eu acho que, como você falou, é uma situação que graças a Deus nunca teve visto na minha vida. Mas a gente tem que entender que é a nossa vida, tudo depende de Deus. Então, eu tenho que permitir que assim seja, né? Que seja da vontade dele, porque eu sempre penso comigo, quando acontece alguma coisa assim, coisa melhor, ele está preparando na frente. E pode ser agora, na segunda-feira. E como é que você está? Você que se conhece, você hoje treinou forte, correu em volta do gramado, como é que você está? Ah, Borei, eu passei quase uma semana parado, né? Eu sentei a contusão no jogo do esporte, domingo para domingo agora fez uma semana, todo mundo teve folga, a gente teve que vir trabalhar. E temos ainda praticamente uma semana para trabalhar. Então, a gente está adquirindo condicionamento físico, demorou a semana, até segunda-feira, vamos dizer que a gente está 80% para poder jogar. Carlinhos, a gente hoje conversou com o Elvis, já passou pelo santo, passou pelo esporte, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com ele nesse sentido. E ele disse que trabalhou no esporte, teve uma relação legal com o Marcelinho do Paraíba e o Marcelinho virou um empresário dele. Você lembra de alguma situação, de algum companheiro teu em que ele teve um empresário que ainda está atuando e jogou contra ele? Rapaz, assim, eu comigo é muito fácil quando você já está no auge da carreira, todo mundo quer ser empresário, né? Como aconteceu na minha vida. Eu, hoje, trato as minhas coisas sozinho. Graças a Deus, eu tenho uma pessoa que resolvia para mim, o Roberto, né? Tive a felicidade de conhecê-lo na minha ida para Portugal, mas Deus o elevou e até hoje continua na minha vida. Eu acho que cada um sabe, né? Vindo a ver que eu estou sabendo uma coisa desse de um jogador assim. Como eu falei, quando a gente está começando é fácil você pegar um jogador que já está no auge e querer ser empresário. É bom pegar quando o menino está começando. Você vai nos bairros aí, tem outros meninos com talento e ninguém dá oportunidade. Mas, assim, se ele escolheu, só daqui para frente, vamos ver. Eu, particularmente, é a primeira vez que eu vejo essa situação. Você acha que existe conflito de interesse entre um jogador ser agente de outro jogador? Rapaz, é muito futebol. Hoje, você não pode esperar muita coisa, não. Hoje, é muita coisa que tem no futebol, existe. E é principalmente agora, né? O cara é empresário de um jogador que vai jogar contra o Salgueiro e, assim, tem aquela proposta de poder vencer o jogo. Isso, assim, do futebol, a gente sabe tudo. Eu estou no meio do futebol, já faz 17 anos. Mas o que vale é que a equipe você está muito preparada. Dependendo do que aconteça, do que está acontecendo aí, você está se preparando bastante, todo mundo está em um ambiente tranquilo e não pode perder o foco. É aquilo que o senhor falou, né? Esperamos apoio do nosso torcedor, que sempre fez presente aí para os maiores públicos. Então, segunda-feira, com certeza, eu acho que o estádio vai estar lotado. É com a força do torcedor, vai ajudar a fazer um bom jogo. É, Bala, hoje o treino foi bastante intenso. A gente pode até colocar aqui, o treino foi meio que de jogo mesmo, de semifinal de decisão. E aí houve alguns choques, alguns jogadores ficaram machucados, outros estão fora, ainda por conclusão. Você voltou hoje a trabalhar com bola. A gente pode colocar aqui, a bucha está solta aqui na rua, né? Rapaz, você me colocou hoje, mas eu estou dentro de segunda-feira treinando. Não, eu estou aqui com bola. Com bola, né? Mas a gente está dentro de segunda-feira em academia, dois períodos diretos, né? Foi dois períodos de segunda, dois períodos de ontem, dois períodos de hoje. E assim que vai. Mas é assim mesmo, é ritmo de decisão, é assim mesmo. Todo mundo tem que saber que é assim que vai ser no jogo. No jogo não vai ter manha, não vai ter jogada. É fácil, vai ser pegada mesmo, isso é mais uma decisão, né? O Salgueiro também está brigando aí. Para a primeira vez chegar um adesão no campeonato, o Santa Cruz está em busca do campeonato, vai ser um jogo bonito. Eu acho que a equipe está preparada, todo mundo está se dedicando ao máximo para que possa entrar entre os onze e ajudar a equipe do Santa Cruz a fazer só um gol. É um gol que nos interessa, né? E aí sim, já passa a vantagem para nós, aí é hora de nós jogar com tranquilidade, porque temos uma equipe experiente e sabe produzir bem essa situação de jogo. Você já falou durante o treinamento que tem que entrar com a faca nos dentes. É esse o espiritismo? Rapaz, não só com a faca não, revolve, metradura, tudo. Acho que é defender nosso pão, o Salgueiro também é defender o pão dele. E assim, ninguém querer ficar assistindo a decisão, né? Eu acho que a parte mais importante do campeonato é a decisão, e eu garanto que ninguém quer ficar e a gente vai fazer por onde buscar essa classificação. Respeitando a equipe do Salgueiro que demonstrou aí, desde o começo da competição não saiu dentro dos quatro, está brigando aí também, reverteu a vantagem. Mas só que estamos jogando em casa, né? Tirar proveito disso, da torcida, do campo, mas saber que do outro lado tem uma equipe experiente também e não pode ir em vacilar. Bala, de fato, é tirar proveito do fato de vocês terem que reverter isso aqui no Arruda? É melhor? Olha, graças a Deus, tanto nosso favor, né? Campo, torcida, mas sabe que do outro lado você vê a única equipe que venceu o Salgueiro aqui foi a gente, né? Mas isso não quer dizer nada. Já é outro jogo, já é outra história, é guerra, é decisão, né? Então temos que entrar mesmo, como o professor falou, com a faca nos dentes, preparado para essa guerra. Ô, Bala, os jogadores do Salgueiro, em entrevista, disseram que vêm para cá para ganhar, para dar essa classificação ao povo de Salgueiro. Como você reage a essas declarações? A gente também tem que ganhar. Se ele quer dar a vitória à cidade dele, a gente quer dar a nossa torcida, né? Que vai estar na segunda-feira e poder comemorar aí um dia dos trabalhadores tranquilos, né? Com a classificação, né? Já pensando na final. Mas eu acho que antes não podemos dizer nada, só vai decidir ali na segunda-feira. Acho que tudo que vem agora é conversa. Eu acho que o mais importante é você ter a frieza de jogar dentro do campo, além de uma decisão. E esse é o jogo, por isso que eu estou me preparando bastante, é o jogo que eu gosto de jogar. Sempre apareci em decisão. E não é nessa que eu vou deixar de estar. É o jogo mais importante para nós, né? No começo do semestre já aí, uma decisão. Isso é sempre importante. Se tivesse uma a cada dia, seria melhor ainda. Okay.